Olá, bem-vindos ao Sem Edição, o primeiro Sem Edição de 2016, que hoje recebe o cientista político Sérgio Praça. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Cientista político e nosso colaborador. Sim. Certo? Hoje você escreveu no seu blog, aliás, Sérgio, sobre o assunto talvez mais relevante do dia, que é um assunto de política externa e não de Brasil, a posse da nova Assembleia Venezuelana, que tem lá uma maioria de opositores ao chavismo. É um arco, não é? É, primeira vez em 17 anos que a Câmara não é, a Assembleia, a Câmara, não é controlada por simpatizantes do regime chavista. A gente pode chamar de regime chavista porque é uma dura continuação do Chaves. E a continuação piorada, se é que isso é possível. Sim, sim. Acho tão ruim quanto, né? Não sei se é pior, mas... Então, hoje é um grande marco e o mais importante de hoje é o fato de que os três deputados que o Tribunal Eleitoral da Venezuela queria impedir de serem empossados e aí os opositores perderiam a maioria de dois terços, que é assim, são 112 da oposição contra 54 ou 55 do... 55, eu creio, porque são 167. Isso, então é isso. 112 contra 55. Aí a maioria é de dois terços. Se você tirar três, 109 contra 55, você perde essa maioria. E aí você perde a chance de reverter decisões do presidente que a oposição quer fazer, né? Então, o fato de eles terem sido empossados todos é muito, muito significativo. É realmente um passo adiante para a Venezuela. O processo, na verdade, continua correndo, né? Tem um... Tem uma... Uma contestação, né? A impugnação das candidaturas e tudo mais. Quer dizer, o jogo está lá no tapetão, né? Sim. Mas eles estavam lá, foi um passo importante. Sim, é, claro, pode mudar, né? Mas aí o custo de mudar depois é mais alto ainda, né? Então, mudou por quê? Porque o presidente ligou aqui e pediu para... Então, acho que hoje já foi muito, muito importante. Uma coisa importante que você aborda no artigo que você escreveu hoje é a maneira como o chavismo ao longo desses anos todos foi controlando todas as instâncias judiciais, né? E de uma maneira bem matreira, né? Sim. Você, inclusive, cita um estudo acadêmico sobre isso, né? Como é que foi mais ou menos essa operação de tomar conta do judiciário sem necessariamente algemar os juízes, né? Então, o estudo que eu cito é do Matthew Taylor, que foi meu orientador no doutorado, né? Por isso que é bom frisar, né? Tá citando o meu estudo sem... Ele é o quê? Em inglês? Ele é americano, professor da American University, né? Ficou na USP há poucos anos. E ele diz uma coisa muito interessante desse trabalho, que é o seguinte, se você quer controlar o judiciário, significa que você quer que os juízes tomem decisões... Na mesma direção. Na mesma direção que você tomaria, né? Você pode fazer isso de duas maneiras. ou selecionar os juízes, né? Então, certinho, eu sei que o cara é de esquerda, vai lá para o judiciário, ou então, já que não dá para selecionar todos de uma vez, né? Ou então você vai pressionando aos poucos. Você vai deslegitimar um, tira a verba do judiciário se toma alguma decisão que você acha incorreta, né? Mas é uma coisa muito sutil, um equilíbrio muito fino, que o Chávez fez com o brilhantismo, de você interferir, mas não interferir demais. Porque interferir demais, vai, é coisa de ditadura, né? A gente não é uma ditadura, a Venezuela é hiperdemocrática, a maior democracia, né? Então, se interferir demais, se ficar muito na cara, você escancara. Então, não é o ideal para fazer. O ideal é pressionar o suficiente para que as decisões sejam como você quer, mas não tanto que aquilo pareça sacanagem. Que até o Brasil, que veja só, né? Seja obrigado a invocar a cláusula democrática do Mercosul, não é isso? Sim, sim. Nossa diplomacia, com aquela ênfase que ela põe nas violações de democracia aqui na vivência. Mas parece que hoje teve uma posição boa do Itamaraty com relação a isso, surpreendente. Surpreendente, é verdade. Porque realmente não era, não tem sido a tônica nesses anos todos de governo do PT. Sinal de que existe uma preocupação acentuada mesmo de que possa degringolar aquela coisa, né? Sim, porque para o presidente Maduro agora, quanto mais violência, quanto mais confusão, melhor. E para a oposição, não. Vamos jogar o jogo aqui, essas são as regras, todo mundo respeita, e a gente vai derrubar as decisões do presidente com a nossa maioria, né? O editor internacional aqui do site, o Diego Braga, ele conversou com a diretora de um centro de observação da democracia na Venezuela, uma venezuelana mesmo, e ela estava dizendo isso, olha, para que o jogo continue andando do jeito que está andando, a melhor coisa que a oposição pode fazer é ter calma. Sim. A palavra-chave é calma nesse momento, né? Estou me lembrando, enquanto você falava das pressões astutas, vamos dizer assim, do Chaves, né? Que o Maduro nem de longe foi tão cuidadoso assim. Ele acabou de forçar a aposentadoria de 13 juízes, né? Numa alta corte venezuelana. As vésperas do fim do ano, ou seja, mais escancarado do que isso, é difícil de se fazer, né? Pois é, há ditadores e ditadores, né? Alguns dominam a arte de serem ditador, outros realmente tomam decisões muito escancaradas, e aí tudo isso afeta o clima internacional, afeta... Então, a gente quer mais observação das eleições da Venezuela, e isso também afeta a oposição, dá fôlego para... Anima a oposição. Exatamente. Outra coisa é que, às vésperas do final do ano, venceu a tal da lei habilitante, né? Que era aquela lei que permitia que o Maduro governasse por decretos. Dava superpoderes para ele, né? E ele criou maluquices como tal uma assembleia comunal, que vai poder se reunir dentro da assembleia. Então, ele criou uma estrutura paralela de legislativo. Então, quer dizer, acho que os tempos que vêm aí para a Venezuela serão estranhos, né? Para dizer o mínimo, não sei qual é a melhor palavra. Esse realmente é um ano crucial para a Venezuela. Já começa, estamos no comecinho de janeiro. Esse ano vai ser hiperdecisivo para ver se esse regime chavista, se essa ideia de governo prospera ou não. Meu chute hoje, nessa assembleia paralela aí que você está falando, é que isso vai ter muita dificuldade de prosperar. E se continuar forçando, vai para a violência. E a violência, é claro, é boa para o Maduro no sentido de que tira o foco do legislativo e da oposição. Mas a médio prazo é muito ruim para todo mundo na Venezuela. É, certamente. E na região também. Certamente. E pode acabar criando uma daquelas saídas clássicas, né? De América do Sul, que é uma intervenção militar. O Maduro nem de longe tem o mesmo controle que o Chaves tinha sobre o exército venezuelano, né? Muito importante isso, muito importante. Então, e daí não se sabe exatamente para onde poderia pender essa história, né? É, eu acho que com a posição parlamentar forte e partidos de oposição mais ou menos bem estruturados, como a Venezuela tem hoje, essa opção militar, um pouquinho mais longe do que normalmente seria. Mas certamente é uma... Se não se criar uma situação de caos no país. Sim, sim. Então, vamos assistir de dedos cruzados aqui ao que vem pela frente, né? Sérgio, nós também teremos eleições neste ano, em 2016. Então, eu já quero abrir 2016 tocando nesse assunto, que não exatamente agora, mas vai nos ocupar ao longo de muitos programas nos próximos meses, né? Governo federal em crise, partidos tentando entender como é que se reaglutinam, se reagrupam. O que você está prevendo para as eleições de 2016, que são eleições municipais, né? A primeira coisa, acho que tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que cortar gasto em ano eleitoral é muito, muito difícil. Por isso que o novo ministro Nelson Barbosa, visto como muito mais flexível do que o Joaquim Levy para liberar verbas, etc., né? É uma boa para o governo nesse momento, né? Porque realmente refrear todo esse desejo dos prefeitos e deputados para a Nova Zero vai ser muito, muito difícil. E dentro dessa dinâmica, dessa primeira coisa, é importante lembrar que a eleição municipal é uma eleição federal, na verdade. Os deputados federais, todos, não só os candidatos a prefeito, estão intensamente envolvidos nas eleições municipais. Por quê? Porque em 2018 os prefeitos... Serão ou não cabos eleitorais deles, né? Exatamente. Então é muito importante eu eleger meu prefeito, eu eleger meu amigo, ajudar meu amigo e tal, né? Então, num contexto de corte de verbas, essa dinâmica vai ser muito afetada. Então essa é a primeira coisa para a gente ficar de olho, né? Em outras palavras, será que o Brasil, será que o governo vai acabar gastando mais do que deveria, também por conta das eleições? Então, quer dizer... Essa é outra pressão para aumentar... Para aumentar o gasto público. Para descontingenciar o que seria contingenciado, né? Exatamente. Então, se eu fosse investidor estrangeiro olhando assim, ficaria com muito... Ficaria muito de olho nessa dinâmica eleitoral. Bom, então o que você está dizendo é que aquela promessa de ter um superávit, ou seja, de economizar 0,5% do PIB em 2016 já amanheceu em risco. Ah, se isso acontecer vai ser muito surpreendente. Realmente vai ser uma surpresa enorme. Até porque nessa conta para fazer o superávit de 0,5%, você tem coisas que estão muito longe de ser obviedade, como a aprovação da CPMF. Está muito longe de ser... Claro, né? Nossa, é claro que vamos aumentar imposto em ano eleitoral. Aumentar imposto e cortar gasto em ano eleitoral, boa sorte. Não duvido que acaba passando... Pode acontecer, né? Do jeito que a crise está, acho até que seria responsável da parte dos parlamentares de aprovar a CPMF. Mas, de novo, é uma receita com que o governo conta, está muito longe de ser clara. Então, fora muitas outras que estão lá no orçamento que compõem essa mesma lógica. Então, o superávit já nasce bem... Com a arma na cabeça. Com muita desconfiança. E muito tem se falado sobre a tal debandada, a expectativa de debandada de prefeitos do petismo e tudo mais. Você está observando essa movimentação? E qual é a sua expectativa em relação ao PT? Essa dinâmica nas capitais vai ser muito clara. O Haddad chegou muito perto de ir para a rede. Muito, muito perto mesmo. Muito mais do que... Opa, você está nos dando uma informação de bastidura aqui? Mas não poderia publicar. Mas sim, ele chegou muito perto. Quase assinou o contrato. Mas aí acabou não indo para a rede. Até porque, para ele, eu acho que seria realmente... Ele tem uma dívida muito grande com o Lula. Acho que seria muito mais complicado para ele do que, por exemplo, para o Alessandro Molon lá no Rio. Também trocou o PT pela rede, mas é um movimento que é natural dessa dinâmica de se afastar do PT. De se afastar do PT. O Cid Gomes é a ideia da Dilma se afastar do PT, até. De fato, para o Haddad, que era um poste, seria uma ingratidão daquelas que entram para a história da... Seria bem complicado e também viraria um grande tema da campanha. Um sujeito ingrato, talvez até ajudasse a Marta nesse sentido, que também mudou de partido, mas enfim... Seria ruim para o PT, mas seria ruim para ele também, no certo sentido. Então, realmente, um movimento arriscado, que acho que até que ele fez bem para a carreira dele de não fazer. Então, a eleição em São Paulo, claro, a gente é muito paulistano e odiado pelo resto do Brasil por isso, mas acho que a dinâmica de São Paulo vai expor bem essa dinâmica do prefeito petista. Do prefeito que... Ela vai simbolizar. Isso, vai concentrar nele o ódio, ou o desprezo, ou a insatisfação que muita gente tem contra o PT. É um governo federal com 10% de aprovação. Isso aqui não existe. É muito, muito, muito baixa essa aprovação. Isso certamente vai se refletir nas eleições. E o governo do Haddad, o Haddad reclamou muito, espermiou muito, e certamente vai usar isso de alguma maneira, talvez não escancaradamente, mas vai usar de alguma maneira esse discurso de que ele não contou com a bolsa do governo federal para fazer tudo aquilo que ele poderia, né? Ele vai... Sim, mas aí é um discurso complicado para a eleição, né? Claro que sim. Ué, não é seu partido? Não é seu partido, né? É complicado mesmo. Então, ele está realmente numa situação difícil. Governar São Paulo já é muito... É muito... Uma cidade muito, muito complicada. Você já começa com metade da cidade te odiando. E a outra metade, aos poucos, vai... Aos poucos, vai te odiando também. Mesmo que seja um iluminista, como o Haddad, né? Alguém que vem com as ideias puras e só precisa implementá-las, contando, lógico, com um pouco de boa vontade de quem está em volta. É, eu acho até que algumas medidas dele foram bem positivas e outras, assim, são realmente uma cidade complicada. Vai resolver o trânsito em São Paulo, boa sorte. É, pintando faixa amarela só. Não tem como. Enfim, veremos o que vai acontecer. E em relação à principal mudança na nossa... Na nossa... Nosso método de eleição, né? Que é o fim do financiamento privado, né? Qual é a sua expectativa? Estou muito, muito curioso. Porque o dinheiro de empresas é o dinheiro que move a eleição no Brasil. Desde sempre. Desde sempre. Aumentou um tanto nos últimos anos. Até porque o Brasil está mais próspero, também estão naturais. Mas as relações do PT, do governo federal com empresários, a Lava Jato está mostrando aí dia após dia, foram realmente muito complicadas, muito corruptas. Eu estou muito curioso para essa primeira eleição sem financiamento de empresa. Vamos pensar do começo, então. A eleição no Brasil vai continuar sendo muito competitiva, muitos candidatos, mais partidos do que nunca, né? Partidos relativamente fortes, né? O Partido da Mulher Brasileira tem 31 deputados, né? É um número, né? Um partido bizarro, mas é um número de 31 deputados. As pessoas nem sabem que existe, porque começou a existir anteontem, não é isso? Exatamente, né? A gente não tem metaforicamente, mas, né? Então estão surgindo vários partidos e a eleição vai continuar competitiva. Eleição competitiva significa o quê? Eleição cara. São literalmente milhares de candidatos no Brasil, certo? São mais de 5 mil municípios, cada um deles com os seus candidatos a prefeito, que, sei lá eu, já deve dar pelo menos 10 mil, 15 mil, e daí todos os vereadores. São milhares e milhares de candidatos, né? É, e a eleição municipal tem uma complicação para ser analisada, que é o seguinte, os municípios brasileiros são muito disso, pois. São Paulo é um município... Nossa, mas é um município... São Paulo é um estado. É, não, quase um país, né? Para nós, paulistanos, então, nosso, né? É a região, já. Mas 95, 98% dos municípios brasileiros são paupérrimos, e com pouca gente. Então a dinâmica eleitoral é completamente diferente. A eleição municipal em São Paulo é uma eleição quase presidencial, em termos de estrutura... De estrutura, de demanda, né? De comunicação e tudo mais, né? E com cara, né? As eleições em cidades menores são mais... São, obviamente, mais baratas, seguem outra dinâmica. O que eu estou querendo dizer com isso? Financiamento empresarial não vai para cidades de 500 obtentes. Entendi. Vai para capitais, vai para cidades maiores. Então vai ter uma lição, né? Porque talvez, certamente, o efeito disso para eleições majoritárias e eleições grandes, como de governador, de prefeito de metrópole, de presidente, vai ser diferente para essas cidades menores. Sem dúvida. Talvez possa até ser positivo para cidades menores? Acho que sim. Acho que faz sentido para sim. Depende do tipo de fiscalização que vai se implementar. A fiscalização nas eleições municipais é bem boa hoje. Se continuar assim, ótimo. Mas aí a gente chega para o segundo ponto. Bom, eleição competitiva, cara, e a gente não tem dinheiro de empresários. Ah, mas ele vai ter caixa dois. Um pouco, certo? Marcelo Odebrecht está na cadeia ainda, certo? Então é mais arriscado fazer caixa dois. Qual que é a opção? O Estado. Pequenos esquemas de corrupção. Os corruptos aprendem. Você fecha uma torneira, abre outra. Sai menos água, talvez, né? Você lembra daquela história, acho que dos anos 90, da licitação da compra de latas de ervilha? Não, não lembro. É uma história clássica, acho que do interior aqui de São Paulo, que assim, o esquema de corrupção era em torno da compra de ervilha, para merenda escolar num colégio lá. Então, quer dizer, isso não vai deixar de existir, certo? Sim, e corrupção municipal sempre existiu, sempre faz existir. A CGU tem um programa de fiscalização dos municípios por sorteio aleatório, que é muito bem sucedido. É ótimo que continue, que o dinheiro da CGU aumente esse ano, ou pelo menos não diminua, para continuar com esse programa, que é importantíssimo. Mas eu fico muito preocupado com o papel de ministérios de pequeno e médio porte. Esporte, cidades, transportes, que é um ministério gigantesco, na verdade, né? Educação e saúde, que, claro, também são gigantescos, e pequenos esquemas de corrupção nesses ministérios. Não é aquela corrupção que não é... Não é bilionária. Petrolífera, né? Não são valores absurdos, 100 milhões, 200 milhões, mas aquela coisa de 3 milhões de reais... Que basta para eleger uma Câmara, né? Exatamente, faz diferença uma campanha municipal, mesmo para prefeito de São Paulo. É uma eleição cara, mas não chega aos pés de uma eleição presidencial. Afinal, é uma cidade só, você não tem que viajar. Bom, então, esse é um problema. Então, aqui, falamos bastante das nossas mazelas eleitorais aqui, sul-americanas. Sim. Tá bem, obrigado pela sua visita. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição.